Olá pessoal, em direto aqui do aeroporto de Filadélfia então é assim, no momento em que estás a ver este vídeo isto parece o concurso dos marretas só dá para rir, até imagina que nós saímos do avião que nos trazia para Filadélfia e vínhamos com o desejo de comer sushi, então procurámos no aeroporto de Filadélfia um restaurante de sushi e sabes o que é que aconteceu? ficámos tão chipados no sushi, tão chipados que acabámos por perder o avião que nos levava para Nashville, sabes porquê? porque eu, como percebo muito destas coisas de internet e de inglês, olhei no bilhete do avião e não sei porquê, o bilhete tinha lá o número 4 e 56 e eu pensei que às 4 e 56 era a hora de partida, mas não era a hora de chegada a Nashville era a hora de chegada a Nashville então pronto perdemos o avião não havia nenhum cartel de Nashville mas espera, vou por aqui o Alejandro agora e quando chegamos conta o resto da história quando chegamos perguntamos onde está Nashville? e não veíamos Nashville por nenhum lado e as pessoas diziam não, não é no 34, é na porta 31 e chegamos na porta 31 e estava Toronto e nós onde está Nashville? não encontramos Nashville pensamos que nos Estados Unidos não faziam bem as coisas e perguntamos e dizemos não, o avião já saiu, está no ar imagina o nosso entusiasmo naquela altura hicimos assim uuuuuh pero luego nos dieron nuevos billetes luego nos dieron nuevos billetes sin coste ninguno a las 7 de la tarde só na minha vida aqui há duas horas com entusiasmo que aconteceu uuuuuh portanto o pessoal que estão aí na Nashville aguardem por nós estamos só duas horinhas atrasados mas já vamos aquaninho tudo corre bem o sushi não estava mal até já até já